Oração do dia 28 de maio, proteção e harmonia familiar. Querido irmão, querida irmã, é com grande alegria em meu coração que me dirijo a você nesta manhã abençoada. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, enchendo sua alma com a luz divina que ilumina o caminho. Que o amor de Deus aqueça seu coração e traga a serenidade que tanto busca nestes tempos desafiadores. Meus amados, hoje nos reunimos aqui para elevarmos nossas preces ao nosso Pai Celestial, implorando sua graça e misericórdia sobre nossas famílias. Sabemos que a família é o alicerce de nossa sociedade, o refúgio seguro onde encontramos abrigo, conforto e fortaleza. É nela que aprendemos os valores essenciais que nos guiam em nossa jornada terrena. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, lhes convido a unirem suas vozes a minha, para que juntos possamos erguer uma oração fervorosa ao nosso Deus, pedindo que Ele estenda sua mão protetora sobre nossas casas e nossos lares. Que a graça abundante de Deus desça sobre todos, trazendo a harmonia e o amor que tanto se deseja. Oremos Ó Pai Celestial, Senhor de toda a criação, a Ti elevamos nossos corações e nossas almas neste dia. Tu és a fonte inesgotável de todo o bem, o refúgio seguro para aqueles que buscam Teu conforto. Nós Te imploramos, ó Deus, que estendas Tua mão protetora sobre nossas famílias. Que Teu amor incondicional envolva cada um de nossos entes queridos, guardando-os do mal e do perigo. Afasta de nós, Pai, toda a discórdia, a inveja e a maldade que possam ameaçar a unidade de nossos lares. Concede-nos, ó Pai, a sabedoria e a paciência necessárias para cultivarmos relacionamentos saudáveis e duradouros. Que o perdão e a compreensão mútua reinem em nossos lares, afastando todo ressentimento e amargura que possam corroer os laços familiares. Derrama sobre nós, Pai, Tuas bênçãos de prosperidade e bem-estar. Que Tua provisão abundante supra as necessidades de cada família, livrando-nos do medo e da ansiedade. Que possamos desfrutar da Tua proteção e do Teu cuidado amoroso em todos os momentos. Ó Deus, pedimos que Teu Santo Espírito habite em nossos lares, trazendo a paz, a alegria e a unidade que tanto ansiamos. Que Tua presença se faça sentir em cada riso, em cada abraço, em cada momento de comunhão familiar, fortalecendo os laços que nos unem. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a bênção de nosso Deus esteja sobre você neste dia. Que o amor do Pai Celestial e Sua graça lhe envolvam guiando os seus passos e iluminando os seus caminhos. Confie no Senhor, pois Ele atenderá a todos os seus pedidos, derramando Suas bênçãos sobre você e sua família. Peço que se inscreva em nosso canal, para que você receba diariamente as notificações de quando publicamos nossas orações. Lembre-se, irmão, a Sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que estejam precisando. Estaremos aqui amanhã, para mais uma oportunidade de levarmos juntos nossos corações a Deus. Que o Senhor abençoe e lhe mantenha em seu amor eterno. Assim seja.